Bom, e olha só, quem que eu encontrei aqui no Porto do Baé, Beto Moreira, um dos empresários do meio rural. Que também, né, Beto, não ia deixar de faltar com os amigos aqui, para poder agraciar. Vendo aqui o Rio Enche, o nosso mandado de Araguá, né Beto? É, graças a Deus mudou o quadro esse ano, tá chovendo bem. Estou aqui com o meu amigo Marcelo, de Primavera do Leste, veio fazer uma visita para a gente em Barra do Garça. Viu com o cunhado Frederico, nós estávamos participando e curtindo o Araguaia. Tá, agora vamos falar agora sobre o que o Beto conhece realmente, né? Vamos falar dos famosos cavalos... Ah, o senhor é o Quartemilha ou o Mangalá? Quartemilha. Quartemilha, é o Quartemilha. Ah, eu vou falar o seguinte, uma vez eu fiz uma matéria com o Beto, né, coloquei na internet aí, mostrando um pouco da fazenda dele. Ô Beto, eu acho que está na hora de nós ir lá agora, hein, porque eu acho que agora o capim está verde, está bonito lá agora, hein, o que você acha? É, não está tão verde ainda, mas em janeiro seria melhor de fazer uma visita lá. Em janeiro você libera para a gente ir lá mostrar aquela fantástica fazenda sul-lidara agora? Claro, fica à vontade de ir lá, vai ser um prazer receber vocês lá. Deixa eu te falar ali que ainda está tendo o treino que vocês fazem, já a doma dos cavalos ali, ainda, Beto? Tem, tem a doma de cavalos e tem a pista de laço de Team Hopi. Eu vou falar o seguinte, quando a gente foi lá a gente entrou em contato, você precisa dar um grau ali, deixar a turma prontidão lá para a gente mostrar para os pessoal aqui de casa que nós também somos da região do Quartemilha, Mangalaga, e o Beto ali é uma satisfação grande de ir lá, que ele é uma das pessoas que zela para os animais, principalmente as provas equestras, né, que estamos aí para mostrar e a gente vai lá mostrar em janeiro, né? Em janeiro, vai ser um prazer receber vocês lá. Já vamos aproveitar e dar uma cantada lá na leitorinha lá, no franguinho caipira, como é que é? Ah, mas isso é certeza, a leitor e o frango, mas tem que sair. Então, qual que é o seu nome mesmo? Fred. Fred é de primavera? É, eu moro em Barra do Cássio, trabalho com o Beto na fazenda lá em primavera. Tá, e qual que é o seu nome? Marcelo. Marcelo é de? Primavera do Leste. Primavera do Leste. Você encanta com a nossa beleza aqui? É bonito, é diferente. Tá certo. Tá aí os amigos do... amigos e funcionários do meu amigo Beto, né, o Beto Moreira, conhecido, mas a gente é dessa forma, é mostrando tudo que há, tudo que há de bonito, como vocês podem ver aqui, já começa, já agora à tarde, a reunir bastantes pessoas aqui às margens do Rio Araguaia, no quiosque do Lazo, que é um dos lugares bonitos, onde o pessoal traz os familiares e amigos para degustar um salgado, uma cervejinha lá, e aproveitar e ver essa beleza fantástica que é aqui do Rio Araguaia. Quero agradecer a todos vocês.